O primeiro jogo para explicar no nosso canal Então, como o primeiro jogo para explicar no nosso canal, eu resolvi escolher Catan. Por vários motivos. Primeiro, é o primeiro jogo da minha coleção. E segundo, porque ele tem uma história muito boa. O jogo foi publicado em 1995 na Alemanha, e já em 1995, além de ganhar o jogo do ano, lá na Alemanha, ele ganhou outros três prêmios. Hoje em dia, Catan já é traduzido em mais de 40 idiomas, inclusive aqui no Brasil pela Grow, e ele vendeu milhões de cópias pelo mundo. Só para se ter uma ideia, em 2003, ou seja, alguns anos atrás, o pessoal que faz o Catan pegou essa estradinha aqui, que tem um centímetro e meio, e eles calcularam que se eles pegassem as estradinhas publicadas em todos os jogos, somente em versão alemã, e colocasse uma do lado da outra, você poderia sair de Lisboa e ir até o Mar Casper, atravessando toda a Europa. Isso dá uma ideia de quanto o Catan já vendeu no mundo. E por que ele é tão especial? Embora tenha muitos jogadores hoje em dia que vão dizer que Catan é um jogo que não é tão bom, ele foi um jogo que amalgamou o termo Eurogame, que é um termo utilizado hoje em dia para jogos que tem de uma hora, uma hora e meia de duração, geralmente para a família, e nos quais você geralmente tem que ficar atento, ou mesmo jogando ativamente, mesmo fora da tua rodada. Ok? Além disso, é muito interessante, porque graças a esse jogo aqui, o Klaus Toeba, que é o ator, está aqui embaixo, o Klaus Toeba, ele era um ortodontista. Quando ele publicou isso aqui, ele deixou de ser ortodontista e tornou-se um carteira de trabalho, criador de jogos. A partir disso aqui, ele criou um pé de jogos baseados em Catan, não é que existe Catan para todos os gostos, só que eu tenho quatro Catans diferentes. E em 2015, ano passado, no mundo inteiro, os jogos de Catan foram reformulados para ficar todos com a mesma cara. Então eles deixaram de chamar de Zidla von Catan, ou em inglês, de Settlers von Catan, e passaram a se chamar Catan o jogo. A Grow fez isso já no ano passado, e a grande vantagem de você ter um jogo com um padrão mundial é que não importa onde você compre o jogo, todas as expansões hoje vão ser compatíveis entre si. Não importa onde você compre ele e qual a língua que ele esteja, todas as peças vão ter o mesmo grafismo, a mesma iconografia e o mesmo tamanho. Ok? Bom, para dar uma ideia geral do jogo, em Catan, você é o chefe de uma estirpe que acabou encontrando um continente novo, a ilha de Catan. Você descobre que a ilha é rica em recursos naturais, só que você não foi o único a encontrar. Teus oponentes também encontraram a ilha, e aí começa uma corrida para saber quem vai conseguir prosperar mais na ilha. Quem conseguir prosperar mais na ilha, tendo uma quantidade de pontos que representa a quantidade de vilas e casas e cidades que você conseguiu fundar na tua ilha ao longo do jogo, ganha. Ok? Então vamos às regras. Ok. Eu vou usar a versão nacional do Catan, que tem para vender pela Grow, para explicar as regras. Embora as regras sejam as mesmas para qualquer edição, qualquer versão. Catan vem com dois manuais, ok? O primeiro é o manual rápido, para quem quer começar o jogo, e o segundo é o almanac. No almanac você vai encontrar regras extensivas sobre cada detalhe do jogo, e inclusive a partir da página 12, você encontra uma partida padrão, que você pode seguir para aprender a jogar ao longo de um jogo exemplo. Se você está começando o jogo pela primeira vez, eu recomendo que vocês usem a primeira página do manual rápido. Ela mostra uma situação de montagem do jogo, que você vai montar exatamente como está aqui, dessa mesma forma como está aqui, inclusive ela mostra onde você vai posicionar as suas primeiras vilas e estradas. Se você estiver jogando em apenas três jogadores, o jogador vermelho, as casinhas vermelhas, não entram no tabuleiro. Ok? Além disso, existe uma estrela marcada em uma das duas vilas que estão no tabuleiro. Você vai receber as matérias-primas desta vila para começar o jogo. Eu vou chegar daqui a pouco mais especificamente nesse detalhe. Agora, se você não for um jogador inicial ou quiser já se aventurar mais, aí sim a gente vai começar o jogo de forma aleatória. E é isso que eu vou fazer aqui. Então a gente vai pegar primeiro as molduras. Você tem seis molduras. As molduras, se você for olhar, elas têm números na borda delas. Mas tem um número aqui, por exemplo, um número 1, bem no cantinho aqui. É difícil de ver porque é um número azul contra o mar azul, mas se você prestar atenção na tua pecinha vai ter. Esses números são para facilitar a montagem. Então você colocaria o 1 de uma com o 1 da outra. Isso facilita a montagem do tabuleiro padrão. Como eu não vou fazer o tabuleiro padrão, você simplesmente pega elas, dá uma embaralhada e monta do jeito que melhor lhe aprover. Com isso, você vai ter toda a lateral com o mar e os portos de forma aleatória. Quando você terminou de montar os portos e o mar de forma aleatória, aí você vai pegar os hexágonos de terreno e fazer a mesma coisa. Você mistura eles. Esses aqui já estão previamente misturados e você vai começar a colocá-los. Primeiro você preenche a linha central com 5 hexágonos, seguido de 4 em cada lateral e por último 3 aqui no final. Então, após você ter montado o seu tabuleiro com as peças hexagonais aqui de forma aleatória, você vai pegar os chips de número, que de um lado contém um número de 2 a 12 e do outro uma letra, e você vai colocá-las em ordem alfabética, pelo verso. A partir de então você escolhe um hexágono qualquer da periferia do tabuleiro. Normalmente eu peço para minha filha escolher um, para ser completamente aleatório. e você começa a distribuir as peças pela ordem alfabética, começando com o A. Então, digamos que eu escolhi esse hexágono, eu vou pegar a peça número A e colocar aberta aqui. Depois a peça número B, que tem, por exemplo, o número 2, a peça número C, e assim por diante em espiral até chegar no meio. Com uma única exceção. Este campo aqui, que é o deserto, o deserto, ele não vai em nenhuma ficha numerada. Ele não produz nada em Catan. Então ele é o único campo que vai ser deixado vazio. Um último detalhe, após você ter distribuído as peças aleatoriamente, e os chips também, você tem que verificar se os chips da cor vermelha, que são os 6 e 8, não ficaram um do lado do outro. Se você tiver um chip vermelho, imediatamente ao lado de um outro chip com cor vermelha, eles têm que ser trocados de posição, para que não fiquem dois chips vermelhos juntos. E por último, o ladrão, que é essa família feliz aqui, vai inicialmente em cima do campo de deserto. Com isso, você tem um tabuleiro aleatório, que cada vez que você jogar vai trazer novos desafios. Às vezes você vai ter matérias-primas que vão faltar, às vezes você vai ter matérias-primas que vão vir em muita abundância, você vai ter portos mais vantajosos do que outros, você vai ter locais diferentes, e aí a cada nova partida você tem que descobrir qual é o melhor lugar, ou quais seriam as melhores vantagens dessa nova ilha. Ao contrário de jogar sempre em uma ilha pré-definida. Ok, para terminar a preparação de um jogo, você vai ter dois dados, que vão ser deixados próximos do tabuleiro, de qualquer modo qualquer um poder acessar. Você vai separar as matérias-primas por tipo, e as cartas de desenvolvimento, você vai embaralhá-las e deixar fechadas, para serem compradas de modo fechado, também junto com as matérias-primas. Você tem duas cartas especiais, que é a maior cavalaria e a maior estrada comercial, elas são também deixadas ao lado do tabuleiro, elas vão entrar em jogo em momentos específicos. E aí cada jogador recebe uma carta com o resumo dos custos, e todas as peças de plástico de uma determinada cor. Ok, agora para se ter uma ideia, de uma visão geral de como é que funciona a Catan, cada um vai começar o jogo com duas vilas no tabuleiro, duas estradas. E essas vilas e estradas vão trazer para você as matérias-primas que você vai ganhando ao longo do jogo. Com combinações bastante específicas dessas matérias-primas, que é o que está mostrado nas cartas de custos de construção, você vai poder construir mais estradas, mais vilas e tornar suas vilas cidades. Ok? E eventualmente comprar cartas de desenvolvimento. O problema é que você só vai receber matérias-primas pelos locais onde você tem uma vila ou uma cidade no tabuleiro. Então no meu caso eu poderia receber trigo, poderia receber ovelha, poderia receber barro e poderia receber mais ovelhas aqui. Só que perceba que nessa situação inicial, eu no momento não tenho acesso a minério nem a florestas. O que significa que para ter as combinações específicas necessárias para eu conseguir evoluir a minha própria civilização, eu dificilmente consigo acessá-las apenas com os meus próprios recursos. Então ao longo do jogo, você tem que trocar cartas e negociar com os teus oponentes de modo a que você tenha as combinações específicas para você. E como em qualquer negociação, ela vai ter que ser vantajosa para as duas partes. Então além de ter sorte de você ter as matérias-primas e conseguir as matérias-primas que você quer, você ainda tem que ter um poder de negociação com os outros fornecedores, com os outros jogadores. E isso é que faz com que você esteja ativamente participando da partida, mesmo fora da tua vez. Ok? Então, a partir do momento que você vai ter vilas, você vai poder construir estradas e as estradas entrarão nas interseções entre dois hexágonos. E a partir do momento em que você tiver estradas suficientes construídas, você poderá colocar novas vilas no tabuleiro. Ok? A partir dessas novas vilas, ao longo do jogo, você vai poder pegar e tornar uma vila que você já tenha previamente em uma cidade. Uma cidade, além de valer mais pontos, ela vai te trazer mais benefícios, ela vai te trazer mais matérias-primas ao longo do jogo. Além disso, existe uma posição interessante e é que existem os portos aqui ao longo do mar de Catan, da praia de Catan. Esses portos permitem que você troque diretamente com o banco de maneira mais vantajosa. Então, eventualmente, tem portos que trocam a 3 para 1, 3 cartas para 1, portos especialistas que trocam a 2 para 1. E aí eu vou chegar em todos esses detalhes ao longo das regras. Mas como a visão geral é isso, ganha o jogo quem tiver 10 pontos, sendo que cada cidade que você tenha no teu tabuleiro vale 1 ponto, cada vila que você tenha no teu tabuleiro vale 1 ponto, e cada cidade que você tenha no teu tabuleiro vale 2 pontos. Eventualmente, você também pode ganhar alguns pontos especiais que saem dessas cartas de desenvolvimento. Existem cartas de desenvolvimento que também valem 1 ponto. Quem fizer 10 pontos na sua jogada primeiro, ganha o jogo. Como é que funciona uma rodada? Quando for a tua vez jogar, você simplesmente vai pegar os dois dados, rolar eles, e vai dar um resultado entre 2 e 12. Digamos, por exemplo, que tenha dado o resultado 8. Um excelente exemplo aqui. Quando dá 8, eu vou olhar todos os campos que têm o número 8, e quem tiver uma presença nesses campos vai receber a respectiva matéria-prima. Por exemplo, existe um 8 aqui, que sorte a minha peça, eu ganho uma carta de barro. Então, os terrenos de barro dão cartinhas de barro ou tijolos, os terrenos de floresta dão madeira, os terrenos de pasto dão ovelhas, os terrenos de plantação dão trigos ou grãos, e por último, os terrenos de montanha dão minério. Ok? Só que, além dessa peça número 8, também existe um número 8 aqui, num campo de pasto. Ou seja, eu joguei o número 8, mas o jogador vermelho, que está presente no campo de pasto, vai receber uma ovelha por estar presente no campo número 8. Então, você está recebendo matérias-primas também, mesmo fora da tua jogada. Aí, eu recebi uma certa quantidade de matérias-primas, não tenho como construir nada, que eu vou poder negociar com os meus oponentes uma troca. Por exemplo, eu preciso de uma árvore e eu ofereço uma ovelha. Ou, eu preciso de uma árvore e eu ofereço um barro e uma pedra, ou duas pedras, ou a negociação que você quiser. Com uma exceção, você nunca vai poder prometer nada para lances futuros. Por exemplo, você me empresta uma árvore agora e eu te dou quando eu tiver uma madeira ou um barro. E você também não pode dar uma carta em troca de nada. Ou seja, toda troca tem que ser efetuada no momento e tem que haver uma troca das duas partes. Ou seja, se eu dou uma carta, eu tenho que receber pelo menos uma ou mais cartas. Se você não consegue negociar com os oponentes, existe uma segunda possibilidade, que é negociar direto com o banco. Negociar direto com o banco, com onde estão as cartas, é meio caro. Você vai ter que dar quatro cartas iguais para receber uma que você queira. Ok? E aí existe a opção número três, que é a utilização dos portos. Ela é uma opção de trocar com o banco de forma um pouco mais barata. Se eu tiver uma vila ou uma cidade em um porto, eu posso utilizá-lo. Os portos três para um, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, os portos três para um, você precisa dar três cartas iguais em troca de uma que você queira. E se você tiver uma vila em um porto especialista, por exemplo, esse é um porto especialista de tijolos, ele troca a dois para um, porém, ele só aceita tijolos. Então você tem que dar sempre dois tijolos para ele para receber uma das outras quatro matérias-primas. É uma troca barata, porém, ele só aceita uma matéria-prima. Existe um porto especialista espalhado ao redor da ilha para cada uma das cinco matérias-primas. Bom, à medida que eu tenho, rolei os dados, todos os jogadores recebem a matéria-prima, e aí eu negocio, tenho as matérias-primas necessárias. Tendo as matérias-primas necessárias, eu posso, por exemplo, com uma madeira e um tijolo, construir uma estrada. Quando eu construo uma estrada, eu simplesmente vou colocá-la na sequência de estradas que eu já tenha, ou a partir de uma vila ou cidade que eu já possua. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa minha estrada continuando uma que eu já tenho, nessa direção ou nessa direção, ou eu poderia colocá-la partindo da minha vila em uma das outras duas direções quaisquer. Só tem um detalhe, eu nunca vou poder construir uma estrada onde já existe uma estrada do oponente. Isso é proibido. Ou seja, se o meu oponente, porventura, conseguiu fechar esse meu caminho, essa minha estrada, eu não tenho como expandi-la mais. Ok? A segunda coisa que eu posso construir é uma outra vila. E aí existe uma regra de construção das vilas. As vilas podem ser construídas na interseção de três hexágonos, porém, elas só podem ser construídas a dois espaços de estrada de distância de qualquer outra vila. Então, por exemplo, eu não poderia construir uma vila aqui porque ela tem um único espaço de estrada de uma vila minha. Aqui eu poderia. Ela tem dois espaços de estrada. Porém, digamos que a vila vermelha estivesse aqui, eu não poderia construir minha vila nova aqui também, porque eu estaria a um espaço de estrada, mesmo que não tenha estrada nenhuma aqui, eu estaria a um espaço de estrada de uma vila oponente. Ou seja, o espaço de duas estradas entre quaisquer vilas, ele é obrigatório mesmo entre as vilas dos oponentes e as minhas. E a terceira construção que eu posso fazer é eu posso retirar uma vila do tabuleiro e em troca eu coloco uma cidade. Ok? Por que a cidade é interessante? A vila vale um ponto, conforme mostrado na carta de construção, nos cursos de construção. A cidade vai me valer dois pontos de vitória. Só que além disso, para cada vila que eu tenho, eu recebo uma carta de matéria-prima. Em uma cidade, eu tenho mais trabalhadores. Se porventura eu rolasse o número 6, como eu tenho 6 aqui, por esta cidade, eu receberia duas cartas da matéria-prima. Nesse exemplo, eu receberia inclusive três cartas de trigo, duas pela minha cidade e uma pela minha vila. Em compensação, o jogador vermelho ganharia um minério e o jogador laranja outro. Ok? A última opção de compra são as de cartas de desenvolvimento. As cartas de desenvolvimento, você paga um trigo, uma ovelha e um minério e você vai aleatoriamente comprar uma carta de desenvolvimento fechada. Você olha o que ela é e a mantém fechada à sua frente. Eu vou explicar como é que elas vão ser usadas mais adiante. A essa altura, você já deve ter notado que as chips com números, eles têm números bem pequenos, por exemplo, 12, números grandes, 5, e números grandes em vermelho, o 6 e o 8, por exemplo. Esses números, eles dão aproximadamente a probabilidade de que esses números saiam na rolagem de dois dados. Ok? Porém, outra coisa que é interessante notar é que o número 7, que é o número que, teoricamente, mais sairia na rolagem de dois dados, não está presente no tabuleiro, porque o 7 é o número do ladrão. Cada vez que um jogador rolar um 7, ao invés de alguém ganhar matéria-prima, a primeira coisa que você tem que fazer é contar quantas cartas de matéria-prima você tem na mão. Se você tiver mais do que 7 cartas, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão 9 cartas, eu tenho que perder metade delas arredondado para baixo. 9 cartas, eu vou ter que me desfazer de 4 cartas. A minha escolha, eu escolho quais cartas eu tenho que me desfazer. Mas, perder metade delas é um tremendo atraso na minha construção. Então, acumular cartas não é uma boa nesse jogo, porque você corre o risco de que o 7 saia e metade das suas cartas tenham que ser jogadas fora, jogadas no banco de novo. Como segunda consequência do 7, o jogador que rolou o 7, que tirou o 7, ele vai pegar o ladrão e ele é obrigado a tirar o ladrão de onde ele se encontra até o momento e colocá-lo em qualquer hexágono. Por exemplo, eu vou colocar o ladrão aqui em cima desse 6. Quando eu coloco o ladrão em cima de um hexágono, acontecem duas coisas. Primeira, ele cobre o número. Ou seja, este hexágono é um 6 que tinha aqui embaixo, por mais que em uma rodada posterior alguém role um 6. Este terreno não produz nada. Segunda consequência, o jogador que colocou o ladrão ali escolhe, entre os presentes neste hexágono, neste exemplo, o amarelo ou o vermelho, ele escolhe um dos dois jogadores e pode roubar, pode não, ele rouba uma carta da mão do jogador para ele, sem ele saber qual é. Nesse momento, existe uma house rule que eu uso frequentemente quando eu jogo o Catan. Ela não está no manual, é uma regra feita aqui por quem joga, que é o seguinte, quando eu pego e coloco aqui, por exemplo, eu escolho o jogador vermelho, eu posso perguntar para o jogador vermelho, escuta, você tem uma árvore para me dar? Se ele estiver em comum acordo para me dar essa árvore, eu roubo a árvore dele. Ou seja, eu vou roubar uma carta que eu quero e ele não se importa em perder, fica bom para ambas as partes. Se você quer se ater às regras, você simplesmente rouba uma carta qualquer. Ok? Existem outras, duas formas interessantes de você ganhar ponto. Uma delas é utilizar essas cartas especiais aqui. Cada uma dessas cartas vale dois pontos, ou seja, 20% do que você precisa para ganhar o jogo. A primeira delas é a carta de maior estrada comercial. Essa carta aqui é o seguinte, a partir do momento que algum jogador consiga ter cinco estradas em sequência, cinco ou mais estradas em sequência, ele vai ficar com essa carta, que vale dois pontos para ele, essa carta fica na frente dele mostrando que ele já tem dois pontos. Porém, essa é uma carta cigana. Ela acompanha quem no momento tiver a maior quantidade de estradas. então, se porventura eu tenho cinco trechos de estrada e o jogador vermelho conseguiu fazer sete estradas, essa carta vai para o jogador vermelho. E assim por diante. Se der empate, digamos que eu tenha cinco estradas e o jogador vermelho também conseguiu construir cinco estradas, a carta continua com o jogador original. Ela só vai mudar de jogador quando alguém conseguir ter a maioria isolada de estradas. E aí existe um detalhe interessante. Digamos que o jogador vermelho consiga pegar e construir uma vila aqui. Ok? Essa é uma vila válida, ela está a dois espaços de estância da vila vermelha e é dois espaços de estância da vila azul. E esta vila acaba de cortar a minha estrada em dois pedaços. Isso faz com que essa minha estrada que era de cinco espaços de estrada não tenha mais cinco espaços e sim quatro. Aí, esta carta eu perco. Se eu tinha cinco estradas e não tenho mais, ou essa carta vai para quem tiver cinco estradas no momento ou volta para o pul e ninguém a merece no momento. a segunda forma de você ganhar ponto é utilizar a carta de maior cavalaria. A carta de maior cavalaria funciona exatamente da mesma forma que a carta de maior estrada comercial, ela vale dois pontos e ela fica com o jogador que tiver a maior quantidade de cavaleiros abertos. Como é que você faz para abrir os cavaleiros? Aí, eu já vou entrar em como funcionam as cartas de desenvolvimento. as cartas de desenvolvimento como eu falei você vai comprá-las fechadas você compra olha o que é e mantém a sua frente fechada. Primeira regra você nunca pode usar imediatamente uma carta de desenvolvimento que você tenha acabado de comprar. Segunda regra na tua jogada você só pode usar uma carta de desenvolvimento por mais que você tenha várias armazenadas. e o que são as cartas de desenvolvimento? A primeira delas é o cavaleiro. O cavaleiro quando você abre um cavaleiro e mostra que você tem um cavaleiro ela funciona exatamente como se você tivesse rolado um set exceto que ninguém perde cartas. O que significa que você vai simplesmente pegar o ladrão e colocá-lo em qualquer outro campo do tabuleiro roubando uma carta de alguém que esteja lá presente. Ok? A partir do momento que alguém tiver três cavaleiros abertos ele daí merece ganhar a carta de maior cavalaria e a carta de maior cavalaria vai ficar com quem tem a maior quantidade de cavaleiros no momento. A segunda é segundo tipo de cartas de desenvolvimento são as cartas de progresso. As cartas de progresso vêm em três formas distintas. A primeira delas é a carta de progresso de construção de estradas. Quando você usar uma carta de progresso de construção de estradas você poderá construir duas estradas gratuitamente seguindo as regras de construção de estradas. A segunda é a invenção. Quando você usar a carta de invenção você tem direito a pegar do banco duas cartas de matérias-primas quaisquer duas iguais ou duas diferentes. E por último quando você pegar a carta de progresso monopólio a terceira carta de progresso diferente você escolhe uma matéria-prima quaisquer das cinco que existem e todos os seus oponentes vão ter que entregar para você todas as matérias-primas daquele tipo que você escolheu que eles possuam. Por exemplo digamos que eu escolhi madeira. Todas as madeiras que o jogador vermelho ou laranja tiverem eles têm que entregar para mim. Eu tenho nesta rodada o monopólio da matéria-prima que eu escolhi. A última carta de desenvolvimento possível é o ponto. Existem cinco pontos espalhados dentro desse deck e essas cartas você mantém elas fechadas até o final do jogo. Quando chegar na tua rodada e você tiver completado com as cartas de ponto que você tenha os dez pontos você pode revelá-las todas as cartas de ponto que porventura você tem ao mesmo tempo para dizer que você ganhou o jogo. Além disso elas são uma exceção à regra da não utilização da carta de desenvolvimento na mesma rodada que você compra. se porventura você tiver nove pontos e você comprar uma carta de desenvolvimento que é um ponto você imediatamente revela ela para ganhar o jogo. Ok? Agora que você já sabe como é que se joga vamos só explicar como é que a gente começa o jogo aonde vão suas primeiras vilas. Como eu já expliquei se você é um jogador iniciante e vai usar o cenário o cenário usual que tem aqui no manual de instruções você já tem a posição das suas vilas e estradas iniciais e você ganha matérias-primas pela vila que vai ter a estrela. Se você está jogando com um cenário aleatório que nem esse que a gente montou aí você decide usualmente através da rolagem de dados um jogador inicial. Esse jogador vai ter o direito de colocar no tabuleiro uma vila e uma estrada anexada a essa vila. em qualquer um dos campos do tabuleiro. Por exemplo aqui. Depois que o jogador inicial colocou a sua primeira vila e estrada o segundo jogador digamos que era o jogador laranja tem o direito também de colocar uma vila e uma estrada em qualquer um dos campos que sobraram lembrando do limite de distância entre as vilas. Digamos que o jogador laranja coloque a vila dele aqui. Aí o terceiro jogador digamos que o jogador vermelho poderá colocar a sua primeira vila e sua primeira estrada da mesma forma dos jogadores anteriores. Digamos que ele tenha colocado aqui. E agora imagine que estamos numa partida de três jogadores em vez do primeiro jogador colocar a sua segunda vila o jogador que acabou de colocar o último jogador para equilibrar as probabilidades ele vai ter o direito de colocar a sua segunda vila e sua segunda estrada em qualquer lugar do tabuleiro. Então o primeiro jogador coloca uma vila e uma estrada o segundo jogador coloca uma vila e uma estrada o último jogador coloca duas vilas e duas estradas e pela segunda vila que ele colocar no tabuleiro ele recebe as matérias primas que as cercam neste caso por exemplo dois trigos e uma ovelha. Aí voltando no sentido inverso o segundo jogador tem o direito de colocar sua segunda vila digamos por exemplo aqui e recebe as respectivas matérias primas nesse caso duas ovelhas e uma madeira. E por último o primeiro jogador vai colocar a sua última vila e última estrada digamos por exemplo aqui e receber por isso as matérias primas nesse caso por exemplo uma madeira um tijolo e um trigo. Ok? E aí vem uma dica importante para quem está começando o jogo no início do jogo madeira e tijolo são extremamente importantes porque sem eles você não vai conseguir construir estradas que são necessárias para você poder construir suas próximas vilas e nem você vai poder construir outras vilas porque tijolo e madeira também são necessários para isso porém o minério e o trigo vão se tornar muito importantes ao longo do decorrer do jogo porque você só tem quatro vilas desculpe cinco vilas no tabuleiro ou seja só com as vilas você consegue somente cinco pontos então em algum momento você vai ter que evoluí-las em cidades que valem mais pontos para poder chegar aos dez pontos necessários à vitória e para você poder evoluir uma vila para uma cidade você precisa de trigo e de minério além disso se você quiser investir em cartas de desenvolvimento você também vai precisar de trigo e de minério então no início do jogo as matérias-primas mais importantes na minha opinião são o tijolo e a madeira mas ao decorrer do jogo o minério e o trigo tornam-se mais importantes ainda além disso é interessante você observar quando você colocar suas primeiras vilas a não repetir demais os chips numerados por exemplo se você colocar num campo que tem um oito um cinco e um dez você não colocaria sua próxima casinha num campo que tem um dez um cinco e um quatro porque isso faz com que você só esteja presente em quatro números diferentes quanto mais variado a quantidade de chips numerados que você tenha mais fácil de ao longo do jogo você receber matérias-primas e ter com o que trabalhar e com o que negociar para conseguir evoluir mais ok outra coisa que vale a pena é não subestimar o poder dos portos se você pegar e colocar direto uma vila em um porto você vai estar perdendo um hexágono de produção porém dependendo do porto que você escolher você vai ter uma forma de trocar cartas com o banco mais fácil do que às vezes com os seus oponentes se você não começou num porto logo de cara eventualmente uma estratégia é você rapidamente caminhar para um porto de teu interesse e construir lá além disso tem mais uma coisa a se observar se você começar com as suas duas vilas muito no centro você pode acontecer de ficar travado pelos outros jogadores que vão cortar o caminho que você poderia expandir ao longo do jogo e aí se você ficar travado no meio do jogo e não tiver onde construir mais vilas e evoluir para a cidade vai ficar impossível de você chegar nos 10 pontos exceto com sorte de talvez ver vários pontos nas cartas de desenvolvimento porém se você deixar suas vilas muito longe uma da outra dificilmente você vai conseguir ligar as estradas entre as duas e com isso garantir a maior estrada comercial fica mais difícil você conseguir pontos pela maior estrada comercial então você teria que teoricamente pensar em tudo isso além de ter números bons no início do jogo para colocar a melhor situação de saída para você ok? por último mas não menos importante tem uma regrinha que eu esqueci de citar quando eu estava explicando o que você pode construir vamos citar agora quando você constrói uma vila eu expliquei que você tem que construir duas estradas de distância de qualquer outra vila mas eu não deixei explícito que você só pode construir sua vila a partir de estradas que liguem a vilas que você previamente já tinha no tabuleiro então suas vilas não podem cair de paraquedas no meio de um outro lugar vazio aqui do tabuleiro então você vai ter que expandi-las a partir de alguma coisa que você já tinha no tabuleiro ou seja a partir das suas primeiras duas vilas que estavam no início do jogo no tabuleiro simples assim o jogo é basicamente isso três ou quatro jogadores uma hora uma hora e meia no Brasil se você tiver interesse já tem duas expansões publicadas pela Grou para ele uma delas é uma expansão para você poder jogar o mesmo jogo com as mesmas regras para cinco ou seis jogadores não aumenta muito o tempo de jogo aumenta em 20 minutos meia hora e existe uma expansão do navegadores no qual você acrescenta navios ao tabuleiro e cenários com mar ilhas espaços em que você tem que se aventurar às águas para poder chegar nas ilhas e fazer mais pontos se você quiser e for procurar existe uma série de outras versões de Catan além da versão original que é alemã existe Catan como eu falei para todo gosto isso aqui por exemplo é exatamente o mesmo jogo no cenário do jornal das estrelas e as estradas são naves as vilas são estações espaciais e assim por diante Catan em Roma um cenário fixo mostrando a batalha por Roma em que você muda apenas algumas regras e torna o jogo diferente mesma coisa Catan da Idade da Pedra e assim por diante as expansões hoje que existem para Catan são praticamente nuas as variações que existem e as regras criadas por fãs que alteram o jogo tornam uma gama de variações que você nunca vai conseguir jogar tudo então é um jogo bastante dinâmico especialmente desenhado para iniciantes para quem está começando a jogar jogos de tabuleiro e está querendo se aventurar em alguma coisa diferente dos jogos padrão que a gente tem aqui no Brasil há muito tempo então esse foi o primeiro vídeo do canal espero que vocês tenham gostado se gostarem acompanhem a página para ver mais e qualquer comentário que vocês tiverem ou dúvidas é só escrever aí embaixo a gente pega e responde na medida do possível um abraço e até a próxima tchau 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 tchau